Após uma longa espera, mais precisamente de 9 anos ou 3.324 dias, a Internacional está de volta a Série A2 do Campeonato Paulista. Mas foi sofrido demais. Uma virada épica no Limeirão, diante de 8 mil presentes no sábado à noite. Quando o projeto é bem elaborado e pessoas honestas e determinadas fazem parte dele, é quase impossível dar errado. A Inter se organizou, se reestruturou, teve Celso Potec à frente de tudo, contou com apoio de empresários e renovou o contrato de João Valim. O treinador ganhou carta branca para trazer o elenco que sempre trabalhou com ele. E deu muito certo. Estava escrito que esse era o ano do Leão. E que por mais dificuldades que fossem encontradas, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiria acabar com esse sonho. Nem mesmo o bom time do Monte Azul, que valorizou demais o acesso. A subida da Inter poderia muito bem virar um roteiro de filme. A grande preocupação do torcedor leonino era a ausência de Nicão, suspenso. O zagueiro foi substituído por Jean. E que partida fez o reserva? Foi simplesmente impecável e jogou com muita personalidade. O início da Inter foi fulminante. Wesley e Lucas Douglas desciam com facilidade, apoiados principalmente por Ballardin. Aos cinco minutos, o chamado cartão de visita, quando Wesley recebe e manda uma bomba por cima do gol. O Monte Azul usava o jogo bruto para conter o ímpeto dos leoninos. A Inter pressionava com Ballardin e Lucas Douglas. O volante Marquinhos perde uma chance incrível. Quando recebe cruzamento de André Mococa e livre de marcação, cabeceia todo torto, perdendo a oportunidade de marcar seu primeiro gol pela veterana. André Mococa agora serve Ballardin, que cruza rasteiro para boa saída do goleiro do Monte Azul. Outra finalização de Calisto, agora com desvio. Veja que boa a trama ofensiva da veterana. Tom também queria marcar, mas a defesa do azulão evita. Em outra escapada de Wesley, a bola é rolada para Teco, que exagera na força. Veja o show de luzes nas arquibancadas, nas imagens dele, do repórter cinematográfico Fernando Carvalho. O Monte Azul não conseguia passar do meio de campo e tinha apenas a opção das bolas paradas. Na primeira delas, cobrada pelo volante Gilmar, defesa tranquila de Rafael Pim. Já na segunda, a bola bate na mão de Calisto e o árbitro Thiago Duarte Peixoto marca o pênalti. Ninguém reclama. O meia Matheus Borges cobra rasteiro e Rafael Pim acerta o canto, mas a bola passa por baixo do goleiro. 1 a 0 e festa dos apenas 100 torcedores do azulão presentes no Major Levi. A preocupação começa a tomar conta dos leoninos e a finalização de Teco aumenta esse sofrimento. Logo em seguida, o técnico João Valim é obrigado a mexer pela primeira vez com uma contusão de Balardim, que vinha muito bem na partida. O liberense Vinícius Pedalada entra em seu lugar. A situação se complica ainda mais quando André Mococa sente uma lesão após lançamento. A Inter reclama de um possível pênalti. Por reclamação, André Mococa recebe o cartão amarelo. O árbitro foi aquele mesmo punido por 60 dias após expulsar erroneamente Gabriel no clássico Corinthians e Palmeiras. Aos 47 minutos, na falta cobrada por Vinícius Pedalada, a defesa do Monte Azul afasta mal e o Wesley pega de sem pulo. A bola raspa a trave de Vandinho. Eis o destino que o escolhido para o lugar de André Mococa fosse Éder Paulista. O jogador que marcou o primeiro gol da Inter na Série A3, diante do Paulista de Jundiaí no mesmo Limeirão, virou o herói do acesso. E olha que o goleador perdeu 90% do campeonato em razão de uma lesão. Foi um segundo tempo tenso, nervoso, em que a Inter sabia que não poderia errar. A Inter foi com tudo para cima do Monte Azul. Tom desvia fraco de cabeça. Já o Wesley quase surpreende Vandinho. Éder Paulista aparece sozinho, mas em condição irregular. Até que aos 15 minutos, o Limeirão quase vem abaixo. Na jogada rápida de Vinícius Pedalada pela direita, o ala recebe de Lucas Douglas. E cruza na medida para o voleio de Éder Paulista. Um golaço, um a um. E Vinícius Pedalada estava infernal. Porém, o jogo ainda era perigoso. E aos 24 minutos, um susto nos leoninos. Jean, que tinha acabado de entrar no Monte Azul, manda cruzado na rede pelo lado de fora. Já o gordinho Matheus Borges, a risca de longe. Aos 31, Wesley parte para cima da marcação. Traz por dentro e manda cheio de curva para o gol. Se a bola não tivesse sido desviada, fatalmente entraria. Em nova descida de Vinícius Pedalada, Marquinhos resvala. E Éder Paulista tenta a virada com um toque de primeira. Atento! Vandinho segura. Enquanto isso, Matheus Borges continuava não botando fé em Rafael Pim. Lucas Douglas seguia procurando Éder Paulista na área. O gol do acesso foi chorado, mas muito comemorado. Lucas Douglas recebe pela direita e chuta cruzado. A defesa atira parcialmente. E Teco experimenta na entrada da área. Vandinho dá rebote e oportunista Éder Paulista confere. Inter 2 a 1. Na arquibancada, o que se via era o choro dos torcedores. A vibração era intensa. Parecia até que a Inter estava vencendo uma taça Libertadores da América. Tamanha angústia por deixar logo a Série A3. O Monte Azul sente o golpe e fica entregue em campo. Não tinha mais forças para reagir. E ainda quase sofre o terceiro gol. Quando Lucas Douglas cruza na medida para Tom. Que inacreditavelmente fura na pequena área. Deixando de marcar seu décimo primeiro gol na temporada. Mas o árbitro queria jogo. E dá 5 minutos de acréscimo. Era um sofrimento só. João Valim ainda coloca o volante Luiz Roberto para ajudar na defesa. Quando Thiago Duarte Peixoto encerra a partida. O Limeirão vem abaixo. Uma alegria contagiante. A família Valim vai comemorar a subida com a torcida. Era impossível conter as lágrimas. Na final, a Inter enfrentará o Nacional. O primeiro jogo será no Nicolau Alayon. E o segundo no Limeirão. Uma vez que a Inter fez melhor campanha. Na fase de classificação. O Leão venceu este mesmo adversário. Por 1 a 0 no Major Levy. Gol de Tom em cobrança de pênalti.